Deus é bom e tu sabes disto, não tenhas medo e não te escondas covardemente dos dias turvos e frios, enfrenta-os, sê forte, sê valente, aquele que ao teu coração sonda estará contigo em todos os desafios instruindo-te e deixando-te mais determinado e resiliente Deus sabe como está a tua alma e vê os teus olhos lacrimejantes por isso, pela palavra que acalma, mais uma vez ele te diz não pares, segue adiante, pois farei de ti um soldado vencedor, fortificando-te com ânimo incessante como o ferro de um machado, tu e tua fé sucumbiram em águas tristes porém, de Deus cumprindo o mandado, anjos vieram e de onde caíste, te levantarão devolvendo-te o machado afiado e reformado Deus é bom e tu sabes disto, então coloca na face um sorriso e mais estrelas no teu céu e lembra-te, não nasceste para de noite beberes amargo e cortante fel mas para de dia, sob límpida luz, comeres e saboreares o mais doce e puro mel e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL